Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e estamos continuando esses vídeos nossos de mecânica clássica. É a parte 3 dos vídeos sobre referenciais não inerciais. No último vídeo a gente falou um pouco sobre a composição de velocidade, quando a gente está analisando a velocidade de uma partícula com relação a um referencial inercial e também com relação a um referencial não inercial. A gente tinha um referencial S e um referencial S' e como que essas velocidades se relacionavam entre si, como que era a composição de velocidades dessa partícula quando observada em cada um desses referenciais. Nesse vídeo o que a gente vai tratar? A gente vai tratar sobre a composição das acelerações, como que as acelerações se relacionam quando observada de um referencial S inicial e quando observada de um referencial S' não inicial. Pega o papel, lápis e a borracha, pega uma canetinha, nós vamos ter que fazer umas continhas. Nada demais, nada para assustar, mas nós vamos ter que fazer umas continhas. Eu tentei deixar aqui o mais didático possível a apresentação com algumas cores, vamos ver se vai ficar legal. Beleza? Vamos já ir para a nossa tradicionalzinha revisão, certo? A gente começou falando de vetores e vocês já viram que esse estudo da unidade 1 já está aparecendo agora nesses vídeos agora, tá certo? Por quê? Porque a gente falou de velocidade angular e como que essa velocidade angular se comportava ali. A gente já viu isso nos últimos vídeos, mas a gente fez aqui um estudo bem rigoroso sobre vetores e sobre como trabalhar com vetores nessa unidade 1. Depois a gente foi estudar Leigh-Newton para uma partícula e a gente já tinha discutido sobre referenciais iniciais e até um pouquinho sobre referenciais não iniciais nessa unidade 2, quando a gente viu Leigh-Newton para uma partícula. E também na unidade 3 a gente falou sobre oscilações, oscilação em uma dimensão, a gente falou do oscilador simples, os regimes de amortecimento, oscilações forçadas e diagramas de fase e do oscilador harmônico em duas dimensões. Isso aqui foi um resumo da unidade 1, 2, 3. Na unidade 4 dessa disciplina a gente falou um pouco sobre força gravitacional, a gente falou de campo gravitacional, de lei de Gauss para gravitação, a gente fez um modelo para o efeito de maré, um modelo até bem interessante. A gente falou um pouco sobre energia mecânica para um problema de força central, onde aqui vocês já estão vendo que está surgindo um termo centrífugo que a gente vai estudar mais nessa unidade agora de referenciais não iniciais. A gente falou um pouco sobre equação de trajetória e a gente falou bastante, na verdade, sobre equação de trajetória e das leis de Kepler. Na unidade 5 a gente falou sobre o princípio de mínima ação, a gente falou o seguinte, que dada essa tal dessa ação, essa ação é integral da Lagrangiana no tempo, onde a Lagrangiana aqui é uma função que é a energia cinética menos energia potencial, a integral dessa Lagrangiana no tempo, ela é extremada para uma trajetória de algum fenômeno natural, tá certo? Então os fenômenos naturais, eles seguem esse tipo de equação de extrema ou de equação de mínimo aqui. E dado que a gente tinha essa equação de mínimo, que a gente estudou um pouco sobre o princípio variacional, a gente descobriu aqui, a gente chegou de fato nas equações de Euler-Lagrange que nos dão aí as equações de movimento para uma certa partícula. A gente falou de Lagrangiana e de Hamiltoniana, um pouquinho só de Hamiltoniana, mas a gente citou, a gente falou de equação de movimento de Lagrange, a gente falou de equação de movimento de Hamilton. Bacana! Isso aí é só um resumo rápido do que a gente já tinha visto, mas o que a gente está vendo agora? Agora a gente está vendo o seguinte, lá desde o início, lá sei lá, desde o início do curso, lá em Física 1, a gente queria estudar o quê? A gente queria estudar, quando a gente quer estudar movimento, a gente está falando de mecânica, quando a gente quer estudar movimento, a gente quer estudar qual que é a posição e a velocidade de uma partícula para qualquer instante de tempo. Só que a gente faz isso sempre relacionando a algum referencial inercial, tá certo? E a gente tinha toda aquela parte de movimento relativo, de composição de velocidade, de acelerações, e isso que a gente está revendo aqui já num contexto onde o referencial não está mais inicial, onde o referencial pode estar acelerado. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse referencial S, que é esse camarada aqui embaixo, esse referencial S aqui, em princípio, ele está parado ou em movimento retilíneo uniforme. E a gente vai assumir que esse referencial S' que é o que eu estou circulando aqui de vermelho, depois eu vou apagar, que esse referencial S' aqui, ele está acelerado, tá certo? E a gente vai assumir que a aceleração dele pode estar rodando, ele pode estar acelerado linearmente, e assim por diante, ele pode estar com qualquer aceleração. O que importa é que ele está acelerado. E a gente quer saber qual que é a velocidade e a aceleração de uma partícula P, que é esse camarada aqui, tanto com relação a S, quanto com relação a S'. Isso que a gente está querendo saber. No último vídeo, a gente já viu a composição de velocidades. Ou seja, se a posição da partícula é dada por esse camarada aqui em cima, a posição da partícula é dada por esse sujeito aqui, tá certo? Para encontrar a velocidade, o que a gente faz? A gente deriva esse camarada. E aí, a gente já viu isso no outro vídeo, eu não vou repetir aqui, mas a gente viu que a velocidade da partícula, que está aqui embaixo, que a velocidade da partícula com relação ao sistema de referencial S, que é esse VF, eu vou ler isso aqui com calma para vocês, mas esse VF aqui é o quê? É a velocidade da partícula com relação a S. Está escrito aqui. Então, VF é a velocidade da partícula com relação a S, ou seja, com relação ao referencial inicial. Então, a velocidade da partícula com relação ao referencial inicial, ela é igual ao quê? Ela é igual à velocidade linear do referencial com relação ao referencial inicial S. Então, eu vou repetir. Então, a velocidade da partícula com relação a S, ela é igual à velocidade linear de S' com relação a S, ou seja, ela é igual à velocidade linear de um referencial com relação ao outro, mais a velocidade da partícula com relação a S', mais essa velocidade aqui, que ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a rotação de S' com relação a S. Está certo? Então, de fato, a composição de velocidades, num caso onde um dos referenciais está acelerado, que no caso é o S', ela é dada por essa equação em rosa aqui embaixo. Então, vamos ler ela de novo. Ela está me dizendo que a velocidade da partícula com relação a S, ou seja, com relação a esse referencial fixo que eu estou colocando aqui, ela é igual à velocidade do referencial S' com relação a S, mais a velocidade da partícula com relação a S', mais esse termo aqui de ômega vetorial r, que está relacionado à rotação de S' com relação a S. Está certo? Então, a velocidade da partícula com relação a S, a composição da velocidade é dada por esse camarada aqui. Então, bacana, né? A gente já tinha visto isso no outro vídeo, isso foi só uma revisão, Mas o que a gente quer agora? A gente quer estudar as leis de Newton, ou, melhor dizendo, ou tentar interpretá-las de alguma forma a partir de um referencial não inercial. Então, a gente quer tentar interpretar as leis de Newton a partir de um referencial não inercial. Por que que é interpretar as leis de Newton com relação a referencial não inercial? Porque as leis de Newton, de fato, o cenário ideal para trabalhar as leis de Newton é com relação a referencial inercial. Só que a gente quer reinterpretar essas leis de Newton com relação a referencial não inercial, que a gente pode, por exemplo, estar ou aqui na Terra, que a Terra está girando, então é um referencial, de fato, não inercial, ou, por exemplo, naquele trem do primeiro vídeo, que ele está acelerado para frente. Certo? E essa segunda lei de Newton é válida somente em referenciais inerciais. Então, a gente tem que obter essa aceleração a F com relação ao sistema S. É isso que a gente está querendo saber. Então, a gente vai ter que encontrar qual que é a aceleração da partícula com relação a esse sistema de referencial S que eu estou circulando aqui. A gente quer saber qual que é o referencial da partícula com relação a esse referencial aqui. Beleza? Então, observe o que estamos tentando fazer, de fato, o que estamos, de fato, tentando fazer é interpretar uma relação entre as acelerações como sendo forças. Está certo? É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Mas, nesse vídeo, a gente só vai especificar nas acelerações mesmo. Está certo? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Então, vamos lá. O que a gente tem isso aqui? Não se percam nesse vídeo. Não se assustem, não se percam. Mas, o que a gente tem é essa relação aqui em cima. Essa relação aqui é o quê? É a composição de velocidades. Certo? Porque eu já expliquei no início do vídeo. Então, a gente tem isso aqui. A gente sabe a composição das velocidades. Como que a gente acha a aceleração baseado nesse camarada aqui em cima, que está no título aqui do slide? Como que a gente acha a aceleração se eu tenho uma equação relacionando velocidades? Eu derivo esse camarada com relação ao tempo. Certo? Então, derivar esse camarada com relação ao tempo vai me dar esse camarada aqui. Então, vamos ver termo a termo aqui. Então, olha só. A acelerar... A derivada da velocidade da partícula com relação a S, que é esse VF aqui. Está certo? A derivada da velocidade da partícula com relação a S me dá o quê? Me dá a aceleração da partícula com relação a S. Então, esse AF é justamente a derivada de VF com relação a T, só que quando vista por um observador em S. Aqui eu tenho que fazer tudo primeiro em S, depois que eu trago aquelas relações de S' que a gente já viu no outro vídeo. Então, vou repetir aqui. A aceleração da partícula com relação a S é a derivada da velocidade no tempo. Certo? E essa derivada aqui é o quê? Eu tenho que derivar termo a termo aqui. Vou derivar termo a termo aqui. Então, vamos lá. Vai ser a derivada dessa velocidade do sistema de referência quando observada por alguém em S. Certo? Ela vai ser mais a derivada da velocidade da partícula quando observada em S. E esse termo aqui, deixa eu repetir isso aqui tudo de novo. Vou repetir tudo de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. O que eu quero é encontrar a aceleração da partícula AF. Para encontrar essa aceleração da partícula AF, eu tenho que derivar esse camarada que está aqui no título. Isso que eu tenho que fazer. Está certo? Então, vamos derivar termo a termo. A derivada desse lado esquerdo aqui, a derivada de VF, é justamente AF. Então, está escrito aqui. A derivada desse Vzão aqui cursivo é o quê? É a derivada dele no tempo. Está certo? Eu tenho que fazer isso tudo quando observado por alguém em S. Quando observado por alguém no referencial inicial. Então, aqui eu tenho a derivada da velocidade do sistema de referência no tempo. por certo, eu tenho o segundo termo que é a derivada da velocidade da partícula com relação a S' quando vista por alguém em S. Então, isso aqui tem que tomar cuidado. Qualquer coisa, vocês pausam e voltam aí. Eu vou repetir aqui. Quem que é esse VR? VR é a velocidade da partícula em S'. Só que agora eu estou derivando essa velocidade da partícula em S' com relação ao tempo quando observada por alguém em S, no referencial inicial. Está certo? E esse último termo aqui ômega vetorial R eu tenho que usar a regra do produto. Derivada de ômega aqui vai dar um ômega ponto que a gente já viu que é igual a ômega ponto linha lá no outro vídeo. Então, a derivada do primeiro é vetorial segundo mais o primeiro vetorial é derivado segundo. É só isso. Só fiz a regra do produto aqui. Certo? Quem que é o primeiro termo? Quem que é esse primeiro termo aqui? Esse primeiro termo aqui é a aceleração com relação à translação de S'. Se vocês notarem lá quando a gente estudava o movimento relativo esse termo era zero. Por quê? Porque essa velocidade de cria é constante. Está certo? Mas aqui não vai ser. Aqui não necessariamente vai ser. Então, olha só. O primeiro termo é a aceleração com relação à translação de S'. A translação de S' com relação a S. Então, eu vou chamar esse termo aqui de R' por que F? Porque é com relação a S. Está certo? Então, o primeiro termo é a aceleração com relação à translação de S' com relação a S. Certo? No último vídeo a gente viu essa relaçãozinha aqui. A gente viu essa equaçãozinha aqui. Não sei se vocês vão lembrar. A gente viu essa relação que essa relação valia para qualquer vetor. Está certo? Então, dessa forma o segundo termo que é esse terminho aqui eu posso encaixar aqui VR eu já vou ter esse terminho. Então, o segundo termo ele fica o quê? É só encaixar VR aqui nessa equação aqui de cima que eu vou ter o quê? Eu vou ter que a derivada de VR com relação ao tempo quando visto por alguém em S vai ser a derivada de VR com relação ao tempo quando visto por alguém em S' que é justamente a aceleração da partícula em S' mais ω vetorial VR. Certo? Então, esse segundo termo aqui a gente vai substituir por o quê? Pela aceleração da partícula com relação a S' que é justamente o que a gente vai querer trabalhar mais ω vetorial com VR certo? Sendo esse AR a aceleração da partícula com relação a S' tá certo? Então, vamos tudo com calma aqui vamos tudo com calma que nós vamos chegar lá tá certo? Ou seja, esse AR é a aceleração da partícula com relação a S' ou seja, é a aceleração da partícula quando vista por alguém em S' tá certo? Quando vista por alguém que está nesse referencial acelerado e o último termo o último termo ele pode ser emitido por o quê? O último termo a gente vai justamente usar de novo a gente vai utilizar essa relação aqui do Q' certo? A gente vai usar essa relação aqui do Q' onde? Nesse DRDT tá certo? Então, ω vetorial com DRDT em S vai ser o ω vetorial DRDT em S' mais ω vetorial com ω vetorial R tá certo? Então, esse termo aqui vai me dar o quê? Esse camarada aqui DRDT esse camarada aqui ele é justamente VR ele é justamente esse cara aqui VR tá certo? Que é a velocidade da partícula quando vista por alguém S' espero que agora já esteja dando para vocês notarem observarem bem essa notação e esse segundo termo a gente deixa ele quietinho aqui é ω vetorial ω vetorial R ele vai ser muito importante também mais na frente certo? Então, se vocês anotaram isso aí dá uma pausa anota isso aí que agora eu vou coletar todas essas informações então vamos lá então, olha só o que a gente quer encontrar é o quê? é a aceleração da partícula com relação a S com relação a S ou seja é esse AF o que a gente quer encontrar é AF tá certo? Então, esse AF a gente pode escrever ele dessa forma aqui esse AF vai ser o R mais AR a R é quem? a R é a aceleração da partícula quando observada por alguém em S' tá certo? mais ω vetorial VR VR que é a velocidade da partícula em S' tá certo? quando observada por alguém em S' mais ω ponto vetorial R mais ω vetorial VR mais ω vetorial ω vetorial R tá certo? tem todos esses termos aqui e a gente pode depois dessas contas todas a gente pode reorganizar esse AF essa aceleração com relação a S e tentar interpretar esse cara então, vamos reorganizar isso aqui então, eu mantive aqui o AF tá aqui esse AR aqui eu trouxe ele pra cá vocês estão vendo que eu trouxe ele pra cá tá certo? esse RF que é a aceleração de S' com relação a S eu mantive ele aqui tá aqui bonitinho esse ω ponto R eu vou deixar ele aqui bonitinho tá aqui certo? agora, esse ω vetorial VR eu vou juntar com esse ω vetorial VR e vai virar aqui 2 ω vetorial VR tá certo? e esse ω vetorial ω vetorial R eu vou deixar ele quietinho aqui só reorganizei pra gente tentar enxergar isso melhor tá certo? então, beleza dei uma notada isso aqui e isso aqui cada termo desse eu gostaria que vocês dessem uma refletida uma pensada sobre esses termos aqui tá certo? sobre o significado físico deles então tá então a gente pode escrever a aceleração de P com relação a S dessa forma vocês estão vendo que a aceleração quando a gente tinha lá dois referenciais iniciais a aceleração da partícula com relação a qualquer referencial inicial era igual certo? só que agora não a aceleração da partícula com relação a um referencial inercial que é esse AF aqui ó esse AF é o que? a aceleração da partícula com relação a um referencial inicial ela vai ser igual a aceleração da partícula com relação a referencial não inercial mas todos esses termos aqui ó tá certo? então a gente tem aqui já uma mudança grande aqui tá certo? então vamos lá então vamos tentar escrever o que é cada um desses termos aqui tá certo? vamos tentar escrever o que é cada um desses termos quem que é AF? AF tá aqui ó AF é justamente o RF dois pontos tá certo? ele é a aceleração da partícula com relação a S esse então então esse AF é a aceleração da partícula com relação a S tá certo? com relação a S que é o referencial inercial quem que é AR? AR é a aceleração da partícula com relação a S' tá certo? então olha só a gente tem uma aceleração da partícula com relação a um referencial inicial e esse AR ele indica pra gente a aceleração da partícula com relação a referencial não inicial com relação a S' tá certo? Quem que é esse Rzão dois pontos? Rzão dois pontos é a aceleração linear de S' com relação a S. Porque esse referencial S' pode estar simplesmente transladando aceleradamente. Por exemplo, aquele exemplo do trem que a gente fez lá no primeiro vídeo. Esse termo aqui em azul claro, ômega ponto vetorial R, é a aceleração angular de S' com relação a S. Ou seja, é a aceleração, se esse referencial S' está rodando com relação a S, esse termo aqui vai nos indicar a aceleração angular desse S' com relação a S. Então, olha só, esse termo Rzão dois pontos e esse termo ômega ponto vetorial R, eles são termos que dizem respeito à aceleração do sistema de referencial com relação a S. Está certo? Esses dois termos aqui são dois termos que eles nos indicam a aceleração do sistema de referencial com relação a S. Está certo? Vamos seguir, tem mais dois termos ainda. Quem que é esse termo dois ômega vetorial VR? Ele é um termo de aceleração relacionado ao movimento de P e de S' em relação a S. Porque olha só, se essa partícula P aqui, ela pode se mover com relação a S', ela também vai estar se movendo com relação a S, está certo? E aí eu posso ter um movimento dessa partícula que está no referencial inicial, não inicial, com relação ao referencial inicial, está certo? Vocês podem pensar lá no trem. No trem movimento, para você se mover dentro do trem ou se você joga alguma coisa dentro do trem, esse objeto vai estar se movendo com relação a S'. E a gente pode estudar esse objeto também com relação ao sistema de referencial inercial. E vocês estão vendo que isso tudo a gente só está tentando fazer isso para tentar interpretar isso depois com relação às leis de Newton. Está certo? Então, vou ler aqui de novo. Esse termo dois ômega vetorial VR é um termo de aceleração relacionado ao movimento de P e de S' em relação a S. Se uma partícula está parada com relação a esse referencial não inercial, esse termo aqui não vai existir. Por quê? Porque VR vai ser zero. Vocês imaginam a bolinha lá no trem. A bolinha está parada no trem. Se a bolinha está parada no trem, esse termo aqui seria zero. Está certo? Então, a gente já ia ter que esse termo ia ser zero naquele exemplo do trem. Mas esse termo aqui vai ser muito importante. Ele vai estar relacionado à força de Corelis. Então, vou ler de novo esse termo aqui. É o termo de aceleração relacionado ao movimento de P e de S' em relação a S. E esse último termo aqui? Esse último termo aqui é um termo de aceleração relacionado à posição de P em S' e em relação a S. Se P tem uma certa posição com relação a S' e esse S', por exemplo, ele está girando. Esses dois termos aqui, obviamente, estão relacionados a algum tipo de rotação do sistema S', porque eles têm a ver com esse ômega. Está certo? Então, esses dois termos aqui vão existir. Na verdade, esses três termos, né? Tanto esse terceiro termo, quanto esse quarto termo, quanto esse quinto termo, eles vão existir, eles vão aparecer se houver algum tipo de rotação de S' com relação a S. Está certo? Então, vou voltar nesse último aqui. É um termo de aceleração relacionado à posição de P em S' e em relação a S. Está certo? Ou seja, se a partícula está em um certo ponto de um objeto que está girando, ela vai também estar sujeita a esse tipo de aceleração devido à inércia dela. Esse camarada aqui vai estar relacionado à força centrífuga, que é também uma força fictícia, assim como a força de Coriolis, que é relacionada a esse quarto termo aqui. Então, vou repetir isso aqui rapidamente, porque isso aqui é muito importante. Essa aceleração AF é a aceleração da partícula com relação a S, está certo? Esse termo AR é a aceleração da partícula com relação a S', com relação ao referencial não inicial. A gente vai voltar com esse termo aqui no próximo vídeo. Esse termo R, dois pontos, esse termo R, dois pontos, é a aceleração linear de S' com relação a S. Quem que é esse termo ômega ponto vetorial R? É a aceleração angular de S' com relação a S. Quem que é esse termo dois ômega vetorial VR? É um termo de aceleração relacionado ao movimento da partícula em S' com relação a S, está certo? E esse termo aqui, ômega vetorial, ômega vetorial R, é um termo de aceleração relacionado à posição da partícula em S' e em relação a S. Esses três últimos termos estão relacionados a algum tipo de giro desse referencial acelerado com relação ao referencial inercial, está certo? Tentem dar uma pausada aqui, tentem dar uma refletida em cada um desses termos. A gente vai voltar nesses termos aqui nos próximos vídeos. A ideia desse vídeo foi só falar sobre como que a gente faz essa composição de acelerações. Vocês viram que eu gastei mais tempo tentando explicar cada termo do que tentando chegar em cada termo. Chegar neles é até tranquilo, é uma derivada ali. Só que explicar cada um desses termos é complicado e seria interessante você dar uma pensada nesses termos, está certo? Então a ideia desse vídeo é, vamos pensar, o primeiro vídeo eu só apresentei a ideia de referenciais não inerciais. No segundo vídeo a gente viu como que a gente faz a composição de velocidades de uma partícula tanto em relação a um referencial inercial e com relação a um referencial não inercial, está certo? Quando a gente tem a composição desses dois referenciais. Nesse terceiro vídeo a gente está vendo como que as acelerações estão relacionadas. No próximo vídeo a gente já vai entrar com a ideia de força nesses referenciais todos, está certo? Espero que tenha dado para entender, talvez com um pouquinho grande também, vocês me desculpem. Um grande abraço, falou, tchau!